Bom, moçada, mais um programa sem alambrado, direto aqui pela sua Lagoa TV. Hoje, mais um programa aqui direto da cabanha Amarilo, do meu amigo Betinho. Um lugar maravilhoso, um lugar que a gente se espanta pelo capricho, pela simplicidade e pela coisa bem feita que esse homem faz. Betinho, como eu já falei pra vocês, é um cara que eu conheço há mais de 20 anos. É um cara que tem uma aptidão pra raça quarto de milha, um amor incontestável. Betinho, como é que tu tá, meu amigo? Tudo bueno? Boa tarde, Marcos. Em primeiro lugar, é um prazer estar recebendo vocês aqui. É uma honra e muito obrigado. Cara, fazia tempo que eu queria vir bater um papo contigo aqui, Betinho. Nós já tínhamos conversado fora do ar ali um pouquinho. Me conta um pouco sobre a história desse Mr. Akulist. De onde é que veio esse elazão? Esse potro, ele é de origem americana. Eu comprei ele de São Paulo, em abril de 2017, do meu amigo Érico Franciscato Braga, através de um outro amigo que eu tenho em Mato Grosso, que é o Leopoldo Pozzi. E eu precisava de um potro pra cobrir as minhas éguas, que são palominas, que são de origem americana também. E eu precisava de um alazão que tivesse uma genética e uma qualidade incontestável. O filho de um cavalo que é sete vezes campeão mundial, numa égua que é três vezes campeão mundial. Então... Não tem nada de história? É, é um... Assim, a gente tenta investir. Tu sabe que genética não é dois, mas dois é quatro. Tem que demorar um pouquinho, tem que arriscar, tem que investir. Betinho, esse cavalo foi escolhido pela ração por o trato. Teve uma seleção pra isso? Sim. Como a gente aqui em Tapes é uma cidade pequena e houve um destaque por a ração por o trato estar vendendo rações potro inicial, potro final e a GP, que é treinamento, competição e a tradição especial. Aí o vendedor, que é um rapaz que eu conheci aqui na Agropecuária Pedigree, na Leda, ele me pediu... Mas tu tá usando essa ração? Sim, eu uso a linha completa da Puro Trato. E ele me disse... Ah, meus parabéns, tu tá fazendo um processo bem qualificado, bem atencioso com o animal, né? Então ele me pediu se eu não quisesse representar a ração de potros no estado do Rio Grande do Sul. Aí foi uma honra, né? Eu mandei uma foto, que essa foto é do leilão do meu amigo Eriquim, lá de São Paulo. E aí ele já, em seguida, em uma semana, ele já colocou no Face, está no Face da Puro Trato. E agora parece que vai sair no calendário anual da Puro Trato. Então esse potro, esse banner, tá viajado já. A imagem dele, junto com a Puro Trato. A imagem dos amigos, né? Pelo marketing da própria Puro Trato, que é muito forte no Brasil, né? Bueno, moçada, vocês viram que aqui tem assunto pra nós debater por várias semanas. O Betinho ainda tem que mostrar pra nós o cavalo dele, o cavalo inteiro, as duas baias que ele tem, né? Que já deram muitas alegrias pra eles, muitas alegrias, muitas premiações. Então isso fica pra um próximo programa. E eu digo pra vocês um baita abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti